Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos. Realça sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica. No Entre Nós dessa semana você acompanha as novidades do mercado da construção civil, querida e amada Lilian. É isso aí Alex, que está em alto aquecimento. E você, já ouviu falar do projeto Aqui Tetando Vidas? Hoje nós vamos conhecer cada detalhe desse projeto que é incrível. Muito interessante. Tem diversão também com o quadro Caras e Fussas com a nossa amiga... Soninha Soluna. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Está no ar mais um Entre Nós. Não fica rindo para mim não, hein? Eu não estou rindo para você. Por quê? Porque a minha alegria está ali. Olha, olha, olha que sorriso. Essa mulher vai te contar. Olha, olha que recepção. Vou te contar. Olha. Já não podem ver coisas que são um coração. Não é um coração, o coração, né? Nossa, Alex, puxa vida, eu estou sem de amor para dar hoje. Você vai errar uma música de Chico Buarque, não é Chico Buarque, Vinícius de Moraes? Você vai errar, o... É tudo panela do mesmo saco, é Bossa Nova das antigas. Mas são os melhores. Falar em Bossa Nova, você viu o João Gilberto, Quebrado? Não, como assim? Quebrado, saiu na veja, quebrado. Por isso que você contratou ele? Ele tocou esse final de semana na sua casa, que eu estou sabendo. E não, me convidou. Então nós convidamos hoje o senhor doutor Aldo da Guarda. É Aldo Guarda, que é da Guardian Empreendimentos. Exatamente, ele que é formado em engenheiro mecânico, mas pelo jeito o negócio era para ser engenheiro civil, então? É, deveria ser, mas... Seja muito bem-vindo, querido. É uma honra tê-lo aqui conosco no programa Empreendimentos. Para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês. O mercado, a gente sabe que o mercado de construção civil sofreu bastante nesses últimos tempos. Como é que o senhor tem visto essa reação positiva, pelo menos no psicológico do brasileiro? É verdade. Bom, a construção civil é um dos segmentos econômicos que mais emprega, principalmente pessoas de menos qualificação. Correto. E sempre que você tem uma retração de mercado, gera uma convulsão no mercado. Quer dizer, essas pessoas ficam desempregadas. Felizmente, essa fase vocês, na abertura, vocês retrataram muito bem. Essa fase eu acho que ela já foi eliminada. Esse susto passou. Nós, desde o segundo semestre do ano passado, as coisas pararam de piorar. O que já é muito bom. Excelente. E esse ano é um ano que promete um aquecimento já bastante substancial em razão, ou vis-a-vis daquilo que nós passamos nos últimos tempos. Correto. Ou seja, nos últimos dois anos. Então estamos com perspectivas, seria isso? Sim. De crescimento na construção civil. A Guarda Empreendimentos está apostando nessa retomada e numa retomada muito grande. Principalmente no mercado que atende as pessoas mais carentes. Olha, isso é incrível. O senhor, no seu caso, só cortando, o senhor tem dois empreendimentos na cidade que eu conheço. Um deles é o de classe A, é o... O São Patrick. O São Patrick, que é um belo de empreendimento, inclusive. Não sei se tem imagens. Aí mostra a imagem do São Patrick. E o outro que eu conheço, andando nas minhas perambuladas de bicicleta, lá em Salto de Piraporte, ele tem o São Lucas, que agora chega na fase 2. Exatamente. O São Lucas, que é o empreendimento popular, digamos assim. Exatamente. Qual que é a diferença na hora de abordar o investimento... Um São Patrick e um São Lucas. Um São Patrick e um São Lucas. Como é que o senhor enxerga esses dois mercados? Acho que são dois clientes totalmente distintos. Correto. E a gente tem que conhecer o nosso cliente para poder oferecer aquilo que ele mais almeja. Então vamos falar primeiro daquele do loteamento São Lucas, que você mencionou, que é um loteamento popular e é. Porém, ele é um loteamento popular com características muito diferenciadas. Não é aquele popular igual antigamente, o senhor? Não, não é. Qual que é a diferença? A diferença é que, veja, nós planejamos e fizemos praças de esportes, ok? Não estamos esperando pela prefeitura para fazer uma praça de esportes, para fazer playgrounds para as crianças. Olha que incrível. Então nós não esperamos por isso. Nós estamos oferecendo isso para o nosso cliente. Mas quando o senhor olha, ela parece que é um condomínio. Qual que é a diferença do condomínio para loteamento? É bom o senhor explicar para as pessoas? Até porque a gente que tem um pouco mais de informação, muitas vezes fica confuso. Explique pra nós. A verdade é que quando você chama um condomínio que é um loteamento fechado, na verdade, essa é a categoria de um loteamento fechado. Quando você tem um loteamento fechado, você sempre tem uma portaria de entrada. Certo. Então você se identifica para entrar, a menos que seja um morador ou um proprietário. Sim. No São Lucas, pela escolha do local, nós fizemos uma planta onde a única entrada é uma avenida. Uma avenida para dar inveja a qualquer cidade grande. Eu imagino. E como essa é a única entrada, essa avenida, nós fizemos um portal de entrada muito bonito. Ah, o loteamento não é condomínio, então não tem portaria. Não, não tem portaria. Padrão guarda empreendimentos. Grave esse nome. Então esse portal de entrada, ele está monitorado 24 horas. Quer dizer, você tem que parar ali naquele portal para entrar? Não. Mas você tem que diminuir a sua velocidade, as imagens são gravadas e se houver algum problema interno, certamente vai ser fácil de identificar. Traz uma segurança comum, um condomínio fechado. Exatamente. Então o senhor quer dizer que ele fica aberto 24 horas, qualquer pessoa pode perambular ali pelo loteamento monitorado. E as pessoas também da comunidade que não moram, não tem o terreno nesse loteamento, podem usufruir da praça. Pode, pode. E tudo que o senhor está colocando de atrativos para quem vai ser o morador desse condomínio. Então a diferença do loteamento para o condomínio, só para esclarecermos, o condomínio é fechado, tem portaria, se se cobra um condomínio. Exatamente. E o loteamento não se cobra condomínio. Não. Que bacana. O que de certa forma favorece as pessoas de renda mais baixa. E para cá, seu Alvo? Sorocaba, Votorantim, está vindo o guarda também? Não, a guarda sempre fez seus empreendimentos há mais de 36 anos em Sorocaba. Está. O último empreendimento que nós fizemos foi o que já foi mencionado aqui, o Sampatrick, que é um loteamento de alto padrão. Correto. Esse loteamento de alto padrão, lógico, ele é mais difícil de vender do que um loteamento popular. Até porque não é a primeira casa, não é o primeiro lote que essa pessoa vai comprar. Na verdade, quem compra um Sampatrick, e graças a Deus a gente tem vendido, quem compra um Sampatrick é para fazer um upgrade. Ele já está morando bem. Ele já está morando no seu apartamento, na sua casa, ele comprou para... Só para corrigir aqui, é guardia ou guarda? Não, é guarda. É guarda. Então é porque guarda é vidros, né? Eu me confundi aqui. Então é guarda empreendimentos. Eu conversei com o seu Aldo, engenheiro mecânico proprietário dessa empresa, e que veio esclarecer um pouquinho esse otimismo que começa a tomar conta do consumidor também no setor da construção. Com certeza, estou muito contente da sua entrevista, infelizmente tem que acabar. Eu que agradeço a oportunidade, ele é muito grande. É uma música querida, obrigada. E olha, você aí, fuça no site agora, já. Está com dificuldade para ter a sua casa? Guarda empreendimentos, corre. Você vai ficar bobo de velho, diferente de tudo que você já viu, para você dar um futuro aí para a sua família. Daqui a pouco a gente volta. Gente, você tem uma mulher fina, elegante, que eu adoro apresentar aqui e que traz o que com ela? Elegância para o teu lar. Liliana Aravecchia. Cinema by Decor Liliana Aravecchia. Lili, quais são as novidades de hoje? Falando em novidades, Lilian, olha a clínica que eu vou mostrar agora para vocês. O projeto do arquiteto Renato Souza, ele trouxe esse projeto aqui na Cinema Decor e a gente teve que procurar todos esses produtos. E onde ela queria um projeto completamente diferente que o Renato fez, assim, super bem feito. Olha, vocês podem ver, estão vendo as imagens e as fotos aí. Ela queria um sofá na recepção em veludo belga pink, tá? Ela não queria aquela coisa básica, branca, normal. Queria o tapete, um tapete diferente, foi onde a gente colocou esse em pele, que vocês também estão vendo. Esse vidro ligado a... que separa a recepção, né, do lugar onde ela vai atender. Então, assim, ficou super lindo. Toda a iluminação que o Renato fez pensando em móveis, dando valor aos móveis, porque se você vê um sofá pink, ele realmente precisa de uma iluminação diferente. Falando também em clínicas, né? E, assim, todo mundo adorou, gente. Foi, assim, sucesso total. Tanto do pessoal que vai lá porque é para esportes, é uma clínica voltada para esportes. Então, todo mundo que foi lá adorou, elogiou. Ainda bem, adorei também. Foram todos os produtos nossos lá da Cinema Decor, todos os móveis soltos. Então, gente, projeto diferente ou gosta do clássico, gosta do contemporâneo, gosta do clean, vai lá, a gente ajuda vocês, tá bom? Venha conhecer todo o nosso showroom e toda a mostra na Cinema Decor. Obrigada. Já voltamos, Lilian. Para de olhar para mim. Você está chateado. Não toque em mim. Hoje eu descobri que você não é nada. Esqueci a música, mas tudo bem. Roda a Sônia Soluna. Sônia Soluna, que é maravilhosa, maravilhosa. Caras e puças, aí sim tem bichinhos lindos. Roda, VT. Tem que tomar vacina para falar nisso, a gente chegou a sua época. Olá, pessoal. Quando a gente pensa em um bichinho de estimação, normalmente o que vem à cabeça? Um cachorro bem lindo ou um gato muito fofo, não é? Pois é, mas há alguns animais de estimação nada convencionais que estão conquistando as pessoas. Que tal ter em casa uma jiboia? É isso mesmo, né, Gustavo? Você optou por ter uma jiboia como animal de estimação? Esse aqui é o Adolf. Ele tem cerca de um ano e meio. Conta para a gente por que você decidiu ter um animal assim como o Petty. Então, sempre fui apaixonado por animais de todos os tipos. E depois de conhecer um pouco mais sobre ele, tanto na faculdade de veterinária como com os amigos, comecei a perceber que são animais dóceis, né, que muitas vezes são mal vistos, como traiçoeiros. E que cuidar deles é gratificante. É muito legal aprender, né, sobre a espécie, que não é muito vista como um pet. E são, querendo ou não, super mansos. Pode ver que ela está super tranquila aqui. Pois é, ela está tranquila. A gente está vendo, é importante a gente ressaltar que a jiboia, ela não é venenosa, né? Não, nenhum, nada de veneno. Completamente livre de toxina, né? A mordida dela causa só um machucadinho, mas nada mais do que isso. Mas existe um preconceito aí, não é? Quando você fala para as pessoas, poxa, eu tenho uma jiboia como animal de estimação, o que as pessoas respondem? Ah, você é louco, está sem juízo. E muitas vezes é por não conhecer o animal em si, né? Que na nossa cultura é muito normal o pessoal ter um preconceito com esses animais, né? E depois que conhece, vê que são uns amores, assim como cachorro e gato. Quer dizer, a convivência com ele aí é tranquila. Super tranquila, não tem muito aquele amor, né? Aquele apego. Mas ela identifica o dono, vê que fica super tranquila, sendo manuseada. E não traz perigo nenhum às pessoas, né? Sheder, Mussarela e Golda são três simpáticos ratinhos de estimação. Sim, eles são ratos e pertencem ao veterinário Enori Massoni, que logo saem em defesa dos três roedores, quando eu pergunto se eles podem transmitir doenças ao homem. O que vem à cabeça da gente é assim, eles não transmitem doença ou isso é um preconceito? É um preconceito, sim. Eles são tanto vítimas da leptospirose, que é o caso, né? Quanto nós, né? Eles estão na natureza, acabam sendo infectados pela leptospira e acabam se tornando portadores. Eles são tão vítimas quanto nós. Se é um animal nascer em cativeiro e que nunca teve contato com a leptospira, ele não vai transmitir a doença. Não tem risco nenhum. Então, quer dizer, não só os ratos, mas qualquer um desses animais, os cuidados, a pessoa buscar um veterinário, enfim, ter esses cuidados básicos como um animal, como qualquer outro, é isso? Com qualquer animal, sim. Aí não tem problema. Não tem problema nenhum. A lista de bichos de estimação silvestres segue com iguana, jabuti e dragão barbado, que é este animal exótico que veio da Austrália. Enori, que se especializou em cuidar deste tipo de animal, conta que o número de pessoas que escolhem ter bichinhos assim vem crescendo. Enori, então, a gente estava conversando aqui que está aumentando a procura por as pessoas, procurando animaizinhos, animais silvestres, para ter como estimação, é isso? Isso, 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 cada vez mais. Eles buscam esse tipo de animal porque ele ocupa menos espaço na casa, ele requer um cuidado, que a rotina, a nossa rotina, muito corrida, eles exigem menos cuidado, menos atenção até então. Um réptil exige muito menos atenção do que um cão, um gato, que normalmente tem que ter carinho, cuidado, todo dia estar lá interagindo com ele. O réptil, no caso, é muito menos cuidados desse tipo que ele precisa, né? Então, está crescendo bastante. Conforme as famílias vão, as famílias vão diminuindo, né? Eles preferem optar por um animal pequeno, uma casa pequena, um coelho, um rato, um rame, ou seja, até uma ave, eles acabam optando por esses animais. E que eles, então, você está dizendo que eles dão menos trabalho para cuidar do que um cachorro, gato, é isso? Sim, menos trabalho. É mais fácil cuidar, cuidar de um bichinho desse? Mais fácil, desde que bem orientado, né? A gente sempre recomenda, antes de adquirir qualquer animal diferente, passar por um veterinário especializado, para ele passar as orientações básicas, né? Porque depois dessas orientações, o cuidado é super simples. É importante a gente ressaltar, pessoal, que para ter um animal silvestre, é preciso que seja comprado em um criadouro comercial registrado pelo IBAMA e que tenha nota fiscal, não é isso, Gustavo? É como é o caso do Adolf aí, né? Sim, com certeza. A gente tem um grande número de pesquisas que mostram o tráfico de animais, que prejudica o nosso meio ambiente como um todo. E é super importante adquirir de um criatório legalizado, de confiança, que você saiba a procedência desse criatório. E é isso. E aí a gente pode comprovar isso através do microchip que ela possui na pele. Tem a nota fiscal com o número de registro dela, que bate com o número do microchip e do registro no IBAMA. Então, garantindo, assim, que ela veio de um criador legalizado. E aproveito para denunciar que a venda ilegal de animais silvestres é crime e as pessoas devem denunciar através da polícia ambiental. E o Caras e Fustas de hoje fica por aqui. A gente volta logo, logo, sempre com muita novidade e também prestação de serviço sobre o mundo pet. Até lá! E o assunto que eu adoro chamar nesse programa, claro, dormir, dormir bem, dormir com qualidade, tem nome, minha gente. É loja dos sonhos, é ou não é, Alex? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha onde estou, na loja dos sonhos, aqui do Campo Lim. Que loja linda! Com essa logomarca toda repaginada, essa comunicação lindíssima para atender bem você, meu querido consumidor. Cliente e loja dos sonhos sabe que aqui tem integridade, tem verdade. A gente pega o colchão que se adeque perfeitamente para a sua saúde, porque você precisa ter sonhos maravilhosos para você realizar esses sonhos no dia a dia. O colchão é muito importante. Mais do que a beleza artificial do tecido, do colchão, o que interessa de fato é o que está dentro do colchão. E é esta preocupação que a loja dos sonhos tem nesses 24 anos de mercado. Levar qualidade para você, consumidor. Imagine só que você compre um colchão, 3, 4 dias depois você começa a reclamar desse colchão. Sabe por quê? Comprou na emoção, na empolgação. Não pode! Você precisa comprar o seu colchão na razão. Por isso que a equipe da loja dos sonhos é extremamente bem treinada para adequar o melhor colchão para a sua vida. Cuidado com aquele colchão que está na sua casa há mais de 5 anos. Sabe aquele colchão que está torto, com a espuma torta? Joga fora imediatamente. Não é saudável. Gente, lembre-se que o mais importante que qualquer móvel da casa é o colchão. É onde você passa boa parte da sua vida. Troque de colchão. Tenha uma intensidade nos seus sonhos. Venha para a loja dos sonhos. Tem tantas aqui em Sorocaba para atender você e na região também. Loja dos sonhos são 24 anos. Levando verdade, integridade, amor, consideração. Pós-venda muito boa para o consumidor. Olha aqui o recado que está aqui. Porque quem sonha é mais feliz. Beijo, gente! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto